Num pronunciamento divulgado no fim da noite em redes sociais, a presidente Dilma Rousseff atacou duramente os defensores do impeachment. Ela voltou a falar em golpe e acusou o vice-presidente Michel Temer dizendo que ele quer acabar com os programas sociais. Michel Temer reagiu e também pelas redes sociais disse que a acusação é uma mentira rasteira. O vice-presidente passaria o fim de semana em São Paulo, mas resolveu acompanhar a votação em Brasília. A reportagem é de Delis Ortiz. O plano inicial era falar a nação em cadeia de rádio e TV. A presidente Dilma Rousseff gravou na manhã de sexta no Palácio da Alvorada. O pronunciamento de pouco mais de seis minutos contra o processo de impeachment seria divulgado em horário nobre depois das oito da noite. Mas Dilma foi alertada pelo advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, que o uso de rede nacional para ela se defender e atacar opositores poderia ser considerado ilegal, sem contar o medo de um panelaço. O Planalto recuou e o vídeo foi colocado nas páginas do PT e da presidente em redes sociais na internet. Dilma atacou duramente aqueles que a acusam de cometer crime de responsabilidade e pedem o seu afastamento, chamando-os de golpistas e traidores. Ela se disse inocente. Não há razão para o pedido de impeachment contra mim. Acusam-me sem nenhuma base legal. Não cometi crime de responsabilidade. Não há contra mim qualquer denúncia de corrupção ou desvio de dinheiro público. Jamais impedir investigação contra quem quer que fosse. Meu nome não está em nenhuma lista de propina. Tampouco, só suspeita de qualquer delito contra o bem comum. A denúncia contra mim, em análise no Congresso Nacional, não passa de uma fraude. A maior fraude jurídica e política da história de nosso país. Sem ela, o impeachment sequer seria votado. O Brasil e a democracia não merecem tamanha farsa. Dilma afirmou que, se afastada do cargo, o vice Michel Temer acabaria com os programas sociais. O vice Michel Temer, que já estava em São Paulo, deu meia volta. Desembarcou agora de manhã em Brasília. Temer já havia dito que eram falsas as afirmações de que ele poria fim aos programas sociais. Na gravação do discurso que fez para o caso de um impeachment passar na Câmara e que acabou vazando, Temer disse que pretende, inclusive, ampliar os programas que já existem. É preciso manter certas matérias sociais, porque nós todos sabemos que o Brasil ainda é um país pobre. E, portanto, eu sei que dizem que, de vez em quando, que se outrem a assumir, nós vamos acabar com o Bolsa Família, vamos acabar com o Pronatec, vamos acabar com o Fies. Isto é falso, é mentiroso. Portanto, neste particular, eu quero dizer que nós deveríamos manter esses programas e até, se possível, revalorizá-los e ampliá-los. Em resposta ao discurso de Dilma, Temer também usou as redes sociais neste sábado, com a seguinte mensagem em que acusa a presidente de mentir de maneira, abre aspas, rasteira, fecha aspas. Temer tem reuniões com líderes no Palácio do Jaburu. O desafio é estancar qualquer efeito corrosivo na base de votos a favor do impeachment. A presidente Dilma Rousseff, que participaria com o ex-presidente Lula de um ato com os movimentos sociais, especialmente os sem terra acampados aqui em Brasília, suspendeu o programa. Decidiu dar prioridade na busca de votos contra o impeachment. Dilma vai passar o dia fazendo reuniões e disparando telefonemas a deputados indecisos.